E o meu convidado de hoje é o doutor Doribu Kô, advogado e especialista em direito do consumidor e também, gente, do fornecedor. Olha que lindo! Me explica bem isso, doutor. Primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui no nosso cantinho. Eu que agradeço. E, advogado, do direito do consumidor e direito do fornecedor? Exato. E não é complicado, não. A própria lei, ela já determina que a gente deve trabalhar para o equilíbrio da relação de consumo, entre consumidor e fornecedor. E eu sempre defendi a tese que o código do consumidor, esse era o nome correto, não precisaria estar. Código de defesa e proteção do consumidor. Se é defesa e proteção do consumidor, é sinal do quê? Alguém está me atacando. Vai atacar? Vai ameaçar? Não. O fornecedor é uma pessoa também cumpridora dos seus direitos, deveres, obrigações, compromissos, pagamentos, equipes. Corre o tempo todo. Impostos. Impostos. E aí, que hora que ele vai aprender, pensar, ou se ele vai prestar atenção nas leis que mudam o tempo todo? Nessa esfera, nós aparecemos dando dicas, orientações, treinamentos, pós-venda, fidelização, porque se ele vender mais, atender melhor, o consumidor vai estar mais satisfeito. Então, vem o equilíbrio. Eu vou na sua casa, você me recebe bem. Agora, eu vou na sua loja, você não dá atenção para mim? Não está certo. Isso não é treinamento de equipe? Isso não é uma função do RH? Sim. E é com o RH e o marketing que são os equipamentos importantes e fundamentais para a empresa que detectam essa necessidade. Então, a gente é chamado exatamente por esses departamentos, como você falou. Eles percebem uma falta, uma necessidade, uma questão de importância e a gente dá o treinamento para o pessoal. E o treinamento é baseado em lei. E o RH, ele o convida para dar palestras também para a gerência da empresa ou só para quem atende o consumidor? Você falou uma coisa extremamente importante, um ponto fundamental. Se eu for fazer só o treinamento para quem atende e o pessoal de cima não tomar conhecimento ou não tiver a noção exata do que é a necessidade da empresa, daqui a pouco o pessoal de baixo quer fazer um monte de alterações no sistemático da empresa e o pessoal de cima não fica assim. Não, não precisa, não precisa. O homem falou. Não, mas ele veio aqui. Então, você vai, você tem que falar com a linha toda, vertical da empresa e a horizontal. Você conhece alguma empresa que não precise de você, do seu dinheiro? Eu não conheço. E, ao mesmo tempo que a empresa precisa do seu dinheiro, ela também, ela dá respeito para ter respeito. É verdade, é verdade. E uma coisa que você comentou antes da gente começar a entrevista, tenta cancelar algum serviço. Não consegue. Quando você contrata, você é uma rainha, você já é uma rainha, mas lá na empresa você vai ser tratada como uma rainha. Agora, liga e diz que você quer cancelar. Ou você vai ficar 18 dias ali tentando falar com muitas pessoas, vão te passar para todos os lugares, vão cair as ligações, não vão te dar a fita que você tem de direito. Quer dizer, você se desespera, você entra em parafuso. Quer dizer, pode ou não pode? Qual é a questão dessa? Porque aí nós estamos falando de hierarquia. Alguém recebeu uma ordem para não cancelar o meu, a minha prestação de serviço? Exato. Como fazer? Você tem que tomar cuidado. Porque nesse momento está cheio de pessoas aí em casa? Você de casa, meu internauta, deve estar passando por um problema similar a esse. O que fazer? Bom, além de ficar nervoso, nervosa, exasperada, querer fazer alguma coisa, não faça nada disso. Não, não faça nada disso. Calma. Primeira coisa que nós temos que saber é que quando a gente fica telefonando, telefonando, mandando e-mail, nós não estamos praticando o nosso direito no artigo 26. O que é esse tal artigo 26? No código tem que fazer por escrito. Eu mando uma carta por AR, que é aviso de recebimento. Então vem uma resposta para mim se a empresa recebeu ou não. Ah, então... Aí eu fiz alguma coisa, posso ir num PROCON, posso ir num Juizado Especial Cível, posso ir numa Justiça. Mas eu exigi, eu apareci. Porque, menina, se você ficar telefonando, mandando e-mail, será que quem está atendendo ou recebendo é a pessoa que vai te resolver? Quantos protocolos as pessoas não têm? Não, 15 protocolos. 15 protocolos. Tem gente que põe na geladeira, ele enche a porta da geladeira de protocolo, mas não fez o que a lei determina. Então, pode ter protocolo, pode telefonar, mas faça uma carta por escrito, manda para a empresa e entregue para o órgão de defesa do consumidor. Se for telecomunicações, denuncia na Anatel. AR, aviso de recebimento. Não precisa ser nada muito complexo, não. É alguma coisa que você faça um resumo do início até a data atual da situação. Então, você mostra isso à sua intenção. Eu não quero mais ser cliente de vocês. Pronto, você deu um start, você deu o início. Agora, uma dúvida. E quando o fornecedor, o logista, ele também em alguns casos, não todos, mas em alguns casos ele também é uma vítima. É verdade. E como fazer se o direito do consumidor, em alguns casos, se eleva ao direito do fornecedor, que é uma balança que ela está sempre desigual, né? É verdade. Quando um está no direito, o outro pode estar certo, mas está aqui no débito. E está sempre que tem alguém devendo. É, você falou mais uma vez uma coisa interessante, nós já comentamos no início do nosso bate-papo. O consumidor tem um monte de direito. Então, nós temos para consumidor programas em rádio, jornal, televisão, internet, revistas. A todo instante, você tem gente lá defendendo o consumidor. Agora, por que é que o Dori está em primeiro lugar no Google no Brasil sobre direito do fornecedor? É porque não é... acho que não tem ninguém que ajude esse pessoal. Então, o que nós temos que fazer? Ele precisa, o fornecedor, estar atento também, além dos direitos aos seus deveres. Mas como é que ele faz? Sempre que ele tiver dúvida, procure alguém que possa lhe ajudar. Não faça por achismo. Não faça assim, ah, eu pensei. Não, não, não. Você procure saber o que determina a legislação. Não sabendo, ou você liga para um especialista, ou você procura um órgão de defesa do consumidor para te dar uma orientação. E se intera. Se intera. Um item simples, um item simples. Quantas vezes você já não viu uma placa na frente de um estabelecimento assim, senhor cliente, senhor consumidor, não trocamos produto em promoção? Há inúmeras. E aí, você comprou, tem defeito, não é obrigado a trocar, é promoção, é saldão, é ponta de estoque, não interessa. Então, não pode. Isso daí não é legal, isso aí não deve existir. Como? No estacionamento. Não nos responsabilizamos por danos, objetos deixados no interior do seu veículo ou não colocados ao nosso conhecimento. As orientações têm que estar dentro da lei e ajudar, e não a complicar. Bem, já falamos de consumo, de direitos, de deveres, já ri, já brinquei. Vocês viram, né, como eu tenho razão, ele é super brincalhão, super simpático. Agora, eu vou pedir para ele falar com você, que está aí em casa. É um recado para 2015. Esse bebê, que já nasceu, acho que não está nem gatinhando ainda. Será que ele vai andar depois, segundo semestre? Ó, pessoal, ela falou uma outra frase. Um pacote fiscal, um ajuste fiscal. O que você puder fazer para guardar e aguardar o que vem por aí, se está chegando, mas ele ainda virá em mais fases, o dinheiro guardado para uma emergência, para um futuro que você ainda não sabe como vem, é melhor. Passeie no parque, suspenda um pouco a academia, faça exercício ao ar livre, beija, abraça a sua família, mantenha a união de todos e se encontrar sua mãe, seu pai, eu quero que você faça isso. Pegue na mão e olhe nos olhos e dê um beijo e agradeça, porque esse ano é de aguardar e de abraçar, para de gastar. Não sabemos o que vem por aí. E parabéns para você, gostei muito de te conhecer. Muito obrigada, gachu para o senhor. Obrigado. Para você que está em casa, é um gachu muito especial. Um beijo e ó, 2015 com atenção. Um beijo e ó, 2015 com atenção.